E aí mano, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, tô muito bem graças a Deus mano e bem-vindos a mais um vídeo Eu quero dizer que eu não sou nenhum profissional ou expert no assunto aqui que você vai ver Mas eu tenho certeza que você clicou nesse vídeo porque não tem outro Sim, eu também procurei pra descobrir como é que funciona essa parada, essa lâmpada da M2M, tá ligado? E eu não encontrei nada, 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 nada e eu resolvi mesmo assim pegar e saber como é que ela funciona, se ela é boa mesmo ou não é Então mano, se você caiu de paraquedas aqui velho e você tá falando, puta mano, me salvou garoto Já clica aqui mano, nesse inscrever-se, beleza? Não esquece hein mano, não esquece, é sério E deixa o likezão maroto porque eu encarei a bucha por nós, entendeu? Por nós né? Eu vou falar rapidinho aqui mano, é o seguinte, eu não instalei, eu não sei como é que ela é ainda Mas eu já vou falar pra você, até o final do vídeo você vai ver, vai descobrir, eu vou te falar se compensa ou não compensa, beleza? Então mano, é o seguinte, primeiro eu vou te mostrar um pouquinho aqui dela, rapidão E eu vou falando enquanto isso mano, que nem eu falei, não sou nenhum expert no assunto Mas eu vou mostrar aqui da forma que a gente tem que entender, beleza? Então é isso, calma aí, pera aí que eu já te mostro melhor Bom mano, basicamente o que me atraiu nessa lâmpada aqui é que ela é uma lâmpada Que aparentemente o vendedor falou pra mim que ela tem o mesmo esquema das lâmpadas Philips de potência Tipo, ela é muito forte, tá ligado? Aqui na caixinha veio escrito 10 mil lumens, mas ele me falou que são cada lâmpada Eu comprei o par para o farol de milha da minha Tucson Eu tenho uma Tucson 2008, então eu decidi comprar esse pacotinho aqui pra ver se realmente ela vai dar bom, beleza? Ela vai dar bom, eu vou abrir ela aqui também, né? Que eu só olhei, eu tirei do pacote pra conferir, comprei no Mercado Livre Eu tirei ela do pacote pra ver se realmente tinha lâmpada ou era um choquito É sério, eu nunca tive problema do Mercado Livre, então é zoeira, tá? Bom, eu vou gravar do jeito que eu sei gravar, então vai ser assim, beleza? Vamos abrir a caixa, porque eu fiquei muito ansioso pela lâmpada Sim, aqui está ela Ela é uma, deixa eu ver, mano, eu não, sério, eu não peguei ainda direito, tá lá na mão Ela é muito leve, cara Ela é leve, ela tem cooler embaixo Nada demais, porque quando eu comprei aquela C6 lá, mano, tá ligado? Que ela é tipo R$50, R$60, eu usei na minha Tucson, porém eu queria alguma coisa que focasse mais, mano Um foco topzera e eu não tinha nada sobre isso ainda, então eu resolvi pegar essa aqui Porque aparentemente ela promete um very good foco, né? Eu acho que é por isso também que você está interessado em pegar uma lâmpada dessa Devido ao foco O foco que a gente fala é quando você liga um farol de milha e ele espalha tudo, tá ligado? E o foco é quando ele nivela, tá ligado? Aquele, aquela luz, ela fica niveladinha, tipo como se fosse uma linha Então é isso, basicamente é o que essa lâmpada promete Aparentemente ela tem o mesmo chip que eu, que nem eu comentei no começo, que é da lâmpada Philips, mano Aquelas lâmpadas, ó, que te furam os miolos das nádegas E essa daqui ela custa em torno da metade do valor, mano, daquelas lâmpadas lá, né? Que você já deve saber, por isso que você veio aqui, porque é muito caro Então, mano, basicamente o material dela não é nada de mais alumínio, tá? Ela não é pesada, ela é leve E essa parte aqui parece ser bem mais trabalhada do que essa parte de trás aqui, mano Essa parte de trás ela parece ser bem vagabundinha, né? Mas é uma lâmpada muito cara, da M2M, tá? Beleza? Eu vou, se você quiser, eu vou deixar o, né? Primeiro eu vou ver se vai funcionar direitinho Mas se ela funcionar direitinho eu vou deixar o link do cara que eu comprei aí, beleza? Até pra fortalecer também, porque ele me atendeu e foi muito gente boa Então, eu acho que ele merece atenção se ela for boa, beleza? Agora é o seguinte, eu vou pra outra parte, que eu falei que eu vou fazer em duas partes do vídeo E eu vou pra outra parte, que é quando eu vou colocar ela e ver se realmente ela tem isso que promete, beleza? Porque eu acho que a gente só consegue descobrir colocando ela no carro e testando pra ver se ela, ó É filé, porque olhando assim não é nada de mais, beleza? Ela já tá quase full LED, né? No caso, tá parol, só não humilha Tá só humilha aqui não Então, eu vou colocar aqui humilha e vamos ver como é que vai ficar, né? Eu sei que pra alguns aqui pode ser alguma coisa básica, mas tem gente que não sabe Então, vamos lá, eu vou desmontar e vou mostrar como é que vai ficar, beleza? E como é que vai ficar não, né? Aonde é os parafusos? Primeiro lugar a ser removidos é o parafuso daqui e o parafuso daqui Quando você soltar esses dois parafusos, aí essa capinha aqui que envolve todo o farol de milha Ele vai levantar e aí você consegue mexer somente no milha, sabe? Ó, uma parada aqui interessante, talvez se você não saiba Aqui, ó, onde tá esse furo aqui que eu tô mostrando, ó É um parafuso onde a gente você regula a humilha Levantar, baixar essas paradas, tá ligado? E aí, rapaz Tem que remover com cuidado É, é perigoso quebrar, cuidado Ó, eu vou mostrar uma parada que aconteceu comigo E sei lá, se você comprou o carro também de alguém, às vezes essa pessoa não sabe Mas por que que tava ruim de soltar? Tava colado com cola quente Ó, cola quente, viu? Tudo com cola quente, mano, tá quebrada a trava dele, ó Mas enfim, o próximo passo aqui que a gente tem que fazer é o que pra tirar esse milha Remover aqui, ó, esses parafusos E aí essa carcaça, ela vem pra frente Aí a gente consegue mexer no milha Ó, farol de milha solto Agora ele sai aqui dessa forma E aqui ele tem esse plug, esse encaixe Aqui é a lâmpada Já tirei ela E aqui é o encaixe A lâmpada, ela tem uma forma certa de ser encaixada Então, tipo, você pluga ela e vira, ela trava sozinha E pronto, basicamente é isso Vou colocar o outro aqui Vamos ver Então agora é o seguinte Peguei a lâmpada Aí ela tem um encaixe, tá vendo, ó Certinho Com o modelo que você comprou pro seu carro E aí você Trava ela Aqui, eu não sei pra que lado tava, não Travadinha E já era, entendeu? Basicamente é isso Não tem segredo Eu vou colocar essa E vou prender tudo certinho Não tem muito o que fazer Só isso mesmo, beleza? Então daqui a pouco a gente volta com o restante Eu vou prender e vou ver se vai dar certo Lembrando que aqui é o seguinte, ó Ela vira com os encaixes assim Aí o cachorro vai lamber a lâmpada pra melhorar Licença, Chico Chico, dá licença Lembrando que a regra é vermelho, positivo e preto, negativo Se você não tem ideia de onde é Aqui atrás, ó Tem o fio Que te identifica qual que é o vermelho do positivo E o preto do negativo Então aqui no meu caso O vermelho é em cima Aqui E o preto é embaixo Basicamente assim E lógico, eu não vou deixar Tem que passar uma isolante e tal Não deixa desse jeito, beleza? Porque é perigoso até um curto Por mais que ela venha com essas proteções aqui A gente não sabe se pode ocorrer alguma coisa no atrito Movimentar a peça ou não Então aqui é só basicamente pra você entender como é que funciona, beleza? Finalizado aqui Eu já coloquei a capinha aqui Já coloquei a outra, já tá pronta Agora é o seguinte Eu vou no posto Aproveitar que tá de noite Tá chovendo E vamos Vamos ver se o resultado dela É da hora mesmo Ou não Se ela Eu tenho dois testes Um vai ser na avenida E o outro vai ser aqui Tem um descampado aqui na frente, mano Que não tem luz nenhuma Então lá a gente vai ter uma ideia Se ele é forte mesmo ou não Pera aí, rapidão Mas vai ser muito rápido também Que eu não posso Ficar no descampado Vacilando com a câmera, né? Óbvio Ó, ela não tá presa, tá? E ela ilumina Olha só A força dela Pra dar amarela Ela tá solta ainda, ó Tá vendo? Ainda não prendi Mas meu amigo Dá pra notar uma mega diferença logo de cara Tô curtindo Ó, o primeiro teste É onde tem um descampado Aqui é onde o pessoal faz feira de quarta Mas só que é o seguinte Olha aqui Não tem luz nenhuma, mano Nada, nada, nada E ela tá desligada Então eu vou fazer o primeiro teste E vamos ver se ela vai iluminar bem, beleza? Então vamos lá, ó Olha pra frente Um, dois, três e... Uou! Vou desligar a luz aqui de dentro Olha o resultado, velho Fora! Deixa eu mostrar pra você melhor Aqui eu tenho isso filme Então não dá pra ver direito Que nojo Tá chovendo Ó, aqui é o lugar mais iluminado Então tipo assim A gente não consegue ter uma percepção Até mesmo porque a gente... Eu uso isso filme na frente Então quando tem uma luz e tal É normal que você não nota a diferença Mas assim, ó O que é absurdo É o tanto que ela expande Tipo pras laterais Que era o que eu queria fazer Aqui no carro Óbvio Tem que regular tudo ainda direitinho Tem que fazer todas as paradas, né? Pra deixar tudo certinho Mas, meu A diferença é muito grande, mano É gritante Eu acho que eu gostei sim Bom Ó Pronto, agora aqui dá pra... Tem um pouco... É um pouco mais claro, mas... Não dá pra ter uma ideia Mas tá vendo aqui, ó Percebe nos refletivos Nas laterais Cara, ele abre muito, velho No refletivo Eu acho que eu tinha falado desse na outra vez Mas alguém aqui Fez o favor de apertar o botão Pra parar de gravar, cara É impressionante Bom, mas enfim, mano Olha isso, cara Olha isso Eu... Sem palavras Muito bueno Muito bueno Olha só Olha só Olha lá na paredinha Engraçado Na câmera Parece que tem que ser mais forte ainda Não sei se é eu que sou cego Mas na câmera parece ser mais forte ainda A luz, mano Eu acho que eu sou cego, mano Olha, rapaz E pra quem não sabe o que é o foco O super foco Tá vendo aqui, ó A placa aqui Ela tem essa risca Ela não atrapalha a visão do retrovisor Do cara que tá aqui em cima, ó Ela só pega a parte de baixo do carro do cara Então Isso ajuda a não atrapalhar Óbvio, né? Bom Eu acho que eu posso ter uma conclusão aqui Prévia Do que eu achei De ter comprado Se compensa ou não compensa Era o que eu tava procurando É exatamente o que eu tava procurando E eu acho que assim Compensa, mano Eu não sei qual que é a qualidade da Philips Mas ela é cara Então não coube no meu orçamento E eu decidi Arriscar Fazer Pegar essa M2M E... De 20 mil lumens E é muito Muito top, mano Tenho certeza que você também vai gostar Então Eu espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo Eu não tô muito acostumado Mas Enfim, é isso, mano De coração, valeu Deixa o likezão maroto aí Pra ajudar e fortalecer Se você gostou, tá ligado? Compartilha com quem quer comprar Se você conhece alguém que queira comprar Você pesquisou Porque alguém pediu pra você ver Então vai lá, mano Chama ele aí Pra assistir É nós Estamos juntos Deixa aí a sua inscrição, maroto E até o próximo, beleza? Talvez eu vou fazer algum vídeo aí Tentando regular essas LEDs O que que você acha? Comenta aí, beleza? Vou guardar seu comentário É nós Valeu Tchau, tchau 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 Amém.